Música 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 Quando o relógio bate as sete Todas as cadeiras jogam basquete Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as oito Todas as cadeiras comem biscoito Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as nove Quando as cadeiras se safocam Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Quando o relógio bate às três Quando as cadeiras comem pastéis Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Quando o relógio bate às onze Quando as cadeiras sobem no ponte Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as dores Panas das caveiras fazem tores Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, tumba, tá Se vocês gostaram desse vídeo, dá like, inscreve no canal Se vocês não dão like, eu vou ir aí nessas casas pra te pegar